E aí galera você vai me perguntar o que que eu tô fazendo aqui então nós estamos aqui numa garagem de ônibus vamos mostrar para vocês aí eu não canso de filmar o Apacivip 1 olha só que carro maneiro que bonitão ó Apacivip 1 eu mostrei já da Moura Transporte nós estamos numa garagem de ônibus não tem autorização para entrar olha só as raridades mostrando aí alguns carros aí ó que estão sendo que estão sendo mexido né estão desamontando alguns veículos e estão montando outros aí olha aí ó só vem só máquina observa aquele lá um comil tá Apacivip aí ó 2 Apacivip 2 ó carro bonito Apacivip 1 olha que bonitão aí que nem aquele que eu mostrei da Moura Transporte portão tá grandão olha a entrada aí a gradezinha desse carro ó muito bonito tá todo estofadão um veículo da Caio eu assim aprecio aí cada momento cada bonito olha só que carro bonito que carro bonitão tá são veículos aí lindo é o espaço dele é enorme observa como que as empresas pensavam nos motoristas antigamente gente ó a empresa realmente pensava no motorista fazia esses esses ônibus com espaço enorme grande ó a cadeira como que afastadão aí olha só a escada o carro aí tá bem cuidado vocês aí que a Bussolongo que gosta de veículo eu vou mostrar um outro veículo para vocês é logo aqui também do lado é para poder aproveitar mostrando as antiguidades olha essas lanterninhas gente olha que maneiro olha que bonito olha que bonito olha que maneiro são verdadeiras naves tá eu aí tô em busca aí de cada vez mais real raridade é em breve a gente vão filmar aí da Moura Transporte no veículo olha que bonito esse carro esse aqui é um veículo da Marco Polo bem antigão olha a frente desse carro olha que bonitão que bonitão eu sou o motorista Barreto aí mais uma vez aí mostrando esses carros tá olha a frente então antigamente aí os modelos do carro ficam olhando essas grades aí ó essa frente muito bonita esse Marco Polo tá muito bonito mesmo vou mostrar aqui dentro rapidinho para vocês que maneiro olha lá que maneiro olha lá que bonitão olha o corredor desse ônibus gente olha só o corredor desse ônibus muito bonito vamos dar uma olhadinha uma espiadinha rapidinho aqui dentro olha lá a frente aí a cabine do motorista então vocês aí atenção ou a portinha dele é pequenininha tá passa só eu mesmo com a minha barriga olha só o tamanho da porta porta minúcia lá o Marco Polo bonito tá o embremo aí o embremo é bem grande aí da Marco Polo para vocês é um carro da Torino Torino mostrar tudo mais um pouco que veículo bonitão e lá em contramão nós temos aí uma parte VIP 1 tá esse carro aí é muito bonito tá gente não me deixe só acesse até o final eu vou jogar aí o veículo da Moro Transporte logo em breve é para vocês ver aí o S21 e uma passivip olha só que bonitão e aqui nós temos esse carro aí ó um buscar antigo tá sendo desmontado né aquele lá ó um outro a passivip né olha a frente daquele passivip lá que bonito gente olha a frente desse comeu então muito bonita aí gente ó eu gosto de mostrar aí vocês vão dar entrada vão dar uma espiadinha são carros aí bonitão então não nos deixe só tá gente eu sou motorista Barreto e vou mostrar para você um outro vídeo aí depois aí observa a traseira desse carro galera estamos aqui ó com mais uma super máquina da empresa Manoel e olha só que carro que relique esse é a passivip 1 aqui mostrando para vocês esses carros não tem mais eu tive uma sorte de encontrar essa raridade observa aí ó esses farolzinhos aí eu mostrei um aí da Moro Transporte mas não tava que nem esse aqui totalmente detalhado ó muito bacana esse carro aqui não tem mais no estado né para comprar não tem esses carros são relique são veículos aí totalmente bonito eu sou motorista Barreto lembrando aí gente que eu tô de mastro ó filmando para vocês tô de mastro certinho atenção senhores bucholongo tô aqui correndo atrás para mostrar para vocês lembrando que a gente aí filmamos a passivip da Moro Transporte que é impecável né esse aqui é um carro bem rodado tá é um carro bonito tá vendo é quase que nem o da Moro Transporte queria muito agradecer aí é o dono também da empresa Moro Transporte por ter nos ajudado tá de ter nos ajudado ter deixado filmar o carro e agora nós estamos filmando aí esse veículo aí esse a passivip tá olha só melhor do que um gente a passivip 1 é 2 mas não é a passivip 2 não são dois ônibus aí ó inteiramente para vocês olha só essas grades hein o veículo é da Caio o carro é bonitão tá gente ó bonitão a passivip que não me deixa mentir eu estou aqui mais uma vez aí para mostrar para vocês tá para mostrar inteiramente aí para vocês esse veículo eu sou motorista Barreto estou aqui cada cada vez correndo aí incansavelmente né passando por risco aí para poder mostrar essas belezuras olha o detalhe olha o design desse carro gente eu tô aí com os veículos que eu vou colocar para vocês que é uns uns carros da Marco Polo e buscar aí de viagem inteiramente eu em breve vou jogar para vocês olha só que carro lindo olha só esse veículo como que tá bonitão lindão tá observar aí gente é você que quer andar aí nessa realidade aí ó é muito fácil tá esses ônibus aí tem bastante deles aí para aluguel tem muitos dele aí para poder aluguel aqui no estado do Espírito Santo ainda porque a antiga Grande Vitória ele vendeu aí quase praticamente quase toda aí os carros dessa desse modelo a gente não tem mais aqui no sistema transporte olha só que lindão olha que bonito que maneiro isso aí é uma belezura raridade aí da Moura Transporte a passivip 1 mostrei um tempo atrás no meu canal estou mostrando aí todos os apassivip que eu comprei tá observa esse carro aqui é o carro mais conservado que eu já encontrei que eu encontrei tá no Japão civico mais conservado que eu encontrei foi ele